Marcelo Freixo, do PSB, que ficou em segundo lugar na corrida ao Palácio Guanabara, também se pronunciou após a apuração. Ele falou sobre a derrota expressiva nas urnas. Não foram só os institutos de pesquisa que erraram. Acho que todos nós erramos. Acho que todos nós deixamos de enxergar um Brasil que jurávamos que não ia repetir 2018, e em parte, esse 2018 foi não igual, mas foi repetido. É uma lição, é uma grande lição. E a vida não é novela, não tem último capítulo. A gente tem um segundo turno muito importante, ainda mais importante pela frente. A gente fez uma campanha bonita, uma campanha correta. O Rio merecia um segundo turno para aprofundar esse debate. Não foi possível, eu reconheço, a vitória do governador na sua reeleição. O Cláudio teve 57, 58% dos votos, a gente teve 28%. Houve uma votação abaixo do esperado de outros candidatos, mas é uma vitória de primeiro turno, cujos votos que ele tem.